Olá, boa noite. 246 anos de Porto Alegre. No panorama de hoje, uma homenagem ao aniversário da capital gaúcha. De norte a sul, saiba o que os moradores pensam e como se relacionam com a cidade. Veja também, Tribunal Federal da Quarta Região nega recursos do ex-presidente Lula. Em visita ao Estado, o ministro da Fazenda não confirma a candidatura ao Palácio do Planalto. Feiras dão início à venda de peixe para a Semana Santa. E a goleada do Grêmio sobre o Avenida pela semifinal do Gauchão. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeitou os recursos da defesa do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. A decisão foi tomada por unanimidade pelos três desembargadores da oitava turma, responsável também pela condenação de Lula em janeiro, a 12 anos e um mês de prisão. Do lado de fora, segurança reforçada, mas clima de tranquilidade. Dessa vez, não havia manifestantes, apenas um protesto silencioso. Lá dentro, os desembargadores do TRF-4 julgavam os embargos de declaração que pediam esclarecimentos sobre a sentença que condenou Lula em janeiro. O julgamento, acompanhado inclusive pela imprensa internacional, não teve manifestação nem da defesa nem da acusação. E o resultado saiu rápido. Os magistrados deram provimento parcial ao pedido, reconhecendo apenas a necessidade de fazer retificações na redação. Eu estou votando por conhecer, em parte, dos embargos opostos por Luiz Inácio Lula da Silva e por José Aldemario Pinheiro, e nesta extensão, dar-lhes parcial o provimento sem produzir, todavia, qualquer alteração no provimento julgado. Na prática, isso não muda a decisão do tribunal, que mantém a condenação do ex-presidente Lula a 12 anos e um mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção. Mas o cumprimento da pena não vai ser imediato. É que uma decisão provisória do Supremo Tribunal Federal impede a prisão de Lula até que a corte julgue o pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa. O julgamento está marcado para o dia 4 de abril. Aqui viemos para verificar e constatar, para nos certificarmos de que não seria expedida qualquer ordem de prisão contra o ex-presidente Lula, nos precisos e exatos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na semana passada. Haverá recurso, até porque houve uma condenação, então, certamente, haverá o recurso. O que nós vamos definir é se o recurso vai ser apresentado ainda aqui neste Tribunal Federal ou, então, perante o STJ ou Supremo. Quando esgotados os recursos no TRF-4, Lula pode ter a candidatura negada com base na Lei da Ficha Limpa, que torna inelegível o réu condenado por órgão colegiado em segunda instância. E o juiz responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro, será o entrevistado de hoje no Roda Viva da TV Cultura. O programa vai ao ar daqui a pouco, às 10h15 da noite, com transmissão aqui pela TVE. E lembre, a TV Pública dos Gaúchos está em alta definição na NET pelo canal 507. E o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, voltou a destacar a recuperação da economia brasileira em uma palestra para empresários gaúchos na Federação hoje. Na passagem pela capital, Meireles só não confirmou uma das notícias do dia, a de que está de saída do Ministério para concorrer à Presidência da República. O anúncio que todos esperavam não veio, pelo menos por enquanto. Henrique Meireles disse que no início da semana que vem, vai fechar questão quanto à sua possível candidatura à presidência. Aguarda, neste momento, resultados de pesquisas qualitativas que encomendou sobre intenções de voto dos eleitores para tomar uma decisão. Vou também levar em conta essas questões partidárias, quais são as prioridades, quais são os projetos para o futuro do país, de alguns partidos. Tenho conversado com o próprio PSD, tenho conversado certamente com o MDB, um dos grandes partidos do país, tenho conversado também com partidos menores. Evidentemente que nós temos que olhar a questão do que quer a população e todas as questões eleitorais. Meireles afirmou que é possível observar uma recuperação da economia, que teve uma retração de 13,5% em 2016 e cresceu 1% em 2017. Para 2018, espera um crescimento de 3%. Quando questionados sobre os resultados da economia não condizerem com o alto índice de rejeição do governo, disse que a demora no reconhecimento da população é natural. Existe uma defasagem muito grande entre o momento em que a situação começa a melhorar e o fato de que isso se reflete em diversos índices de opinião. É normal. Termina no dia 13 de abril o prazo para agendamento de perícias aos beneficiários convocados pelo INSS para a revisão do auxílio moradia e aposentadoria por invalidez. 10 mil gaúchos estão na lista divulgada pelo Instituto e os agendamentos devem ser feitos na central de atendimento pelo telefone 135, das 7 da manhã às 10 da noite. Confira também outras notícias desta segunda-feira. Sancionada hoje no Palácio Piratini, a lei complementar que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal da União. O texto, que teve a redação final aprovada em março pela Assembleia, possibilita ao Rio Grande do Sul ficar três anos sem pagar as parcelas da dívida com o governo federal. Neste período, mais de 11 bilhões de reais devem ficar nos cofres gaúchos. A adesão também abre espaço para novos financiamentos internacionais e a retomada dos investimentos públicos. Entrou em operação hoje a primeira parada de ônibus sustentável de Porto Alegre. A instalação possui placas solares que possibilitam a recarga de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos. Também possui uma tela de LCD para a divulgação do itinerário dos coletivos e informações sobre as linhas. E depois do intervalo, veja como a Semana Santa aumenta a venda de peixes no Estado. E ainda a goleada do Grêmio sobre o Avenida pela semifinal do Gauchão. Um dos eventos mais tradicionais de Porto Alegre, que acontece há 238 anos, começou hoje no Centro Histórico. É claro, a Feira do Peixe, que pretende vender mais de 400 toneladas de pescado durante a Semana Santa. A partir de quarta-feira, ela acontece também na Esplanada da Restinga e na Praça Inácio Antônio da Silva, no bairro Belém Novo, na zona sul da capital. Hoje pela manhã, na Feira do Peixe do Largo Glênio Pérez, a maioria dos 54 estandes de venda do produto ainda recebia os últimos retoques. Valdoir de Souza, da colônia de pescadores Z5, nas ilhas, estava otimista. Ele participa da feira há mais de 20 anos. A nossa expectativa para todos os anos, graças a Deus, cada ano melhora mais para nós, né? Ficando que nem está, também está muito bom, né? Mas, graças a Deus, todos os anos a gente está também se aperfeiçoando mais, cada vez mais, né? Então, estamos tranquilos, graças a Deus, né? Maicon é o típico consumidor da feira. Peixe no cardápio da família só mesmo na Sexta-feira Santa. De passagem pelo local, aproveitou para levar o pescado hoje mesmo. Foram duas corvinas. O mais baixo que está aqui, né? 15,1 kg, 15,1 kg, tá bom o preço do peixe. Tá bonzinho o preço. Todo o peixe que chega na feira é fiscalizado pela Vigilância em Saúde do município, que confere a origem, o transporte e as condições de armazenamento e exposição do produto. Os técnicos flagraram um carregamento de camarão e siri fora dos padrões exigidos. A mercadoria foi apreendida e inutilizada. Sem procedência comprovada, ele em temperatura inadequada, as condições de transporte deles totalmente inadequadas, um produto impróprio para o consumo. Foi apreendido e feito descarte dele diretamente no caminhão do DMLU e vai para o aterro. A Feira do Peixe de Porto Alegre é organizada com recursos da Colônia de Pescadores Z5 e da Associação dos Pescadores e Psicultores do Extremo Sul, a APSUL. Conforme a EMATER, 3.900 toneladas de peixe devem ser comercializadas no Estado durante a Semana Santa. Já o faturamento com as vendas deve chegar a 55 milhões de reais. E a expectativa de boas vendas acontece também no interior do Estado. Em Erechim, na região norte, os produtores finalizam a preparação do pescado. Um dos motivos para tanto otimismo é o preço do peixe, que se manteve estável de um ano para o outro e, é claro, a qualidade do produto. A reportagem é da TV Bom Dia. A venda aumenta muito nesta época do ano. Seja no comércio como mercados e peixarias, nas feiras ou nas próprias casas dos criadores de pescados. A EMATER divulgou um número em 2017 sobre a região de Erechim, onde mais de 150 criadores comercializaram peixes diretamente aos consumidores. Neste caso, o animal vivo. O produtor Voneikus Koski tem seus tanques de criação em Erechim, negócio que lerdou das gerações passadas de sua família. Na Semana Santa, com a venda feita junto com a feira do produtor, ele espera comercializar ao menos o que houve em 2017, 30 toneladas. É um incentivo, sim, para a venda do pescado. Até no começo, quando eu comecei a vender peixe junto à feira do produtor, a gente fazia mais inserções à cidade com o produto, mas a procura era muito pouca. Então, a gente levava o produto, mas a venda era muito baixa. Então, a gente agregou a trabalhar melhor esses dias da Semana Santa. E a expectativa é que no ano de 2018, o preço do pescado na Semana Santa permaneça ao mesmo do ano de 2017. Situação que fica bom para o bolso do consumidor. Todo o manejo é feito para que o peixe tenha a sanidade exigida e também chegue à mesa do consumidor com a menor quantidade de gordura possível. O peixe tem 100 tipos de doença. Então, o peixe que sai da propriedade hoje aqui é livre de qualquer uma delas, que chega no consumidor, que chega na cidade. E há seis dias da Páscoa, outro setor que comemora o volume de negócios é o de vendas de chocolates. Ao contrário do ano passado, que teve queda na comercialização em comparação com 2016, nesse ano a tendência de crescimento deve se confirmar. Além da melhora na economia, a indústria reformulou os tamanhos e os preços dos produtos. Os detalhes você confere na reportagem da Unisc TV de Santa Cruz do Sul. A decoração das lojas anuncia a chegada da Páscoa. E claro, a atenção se volta para eles, os ovos e o chocolate. Se bem que algumas lojas de roupa também tentam chamar a atenção nesta época de doces. Mas não adianta, a preferência das crianças são pelos chocolates. E estamos pesquisando para ver um lugar mais conveniente para a gente poder comprar o chocolate que as crianças mais gostam. Por quê? Por causa dos bichinhos, dos brinquedos que tem nos ovos de Páscoa. Mas o jeito mesmo é esse. Olhar aqui, olhar ali e quem sabe levar alguma coisa. Tenho cinco netos, vou comprar cesta e vou comprar barras. A Associação Gaúcha de Supermercados prevê um crescimento de 8% nas vendas da Páscoa deste ano. Ao contrário do ano passado, quando a comercialização de ovos caiu 12%. Ao todo, os supermercados do estado deverão comercializar 6,8 milhões de ovos de chocolate até o dia 1º de abril. Neste supermercado, por exemplo, espera-se um crescimento nas vendas de caixas e barras de chocolate. O que vai aumentar na Páscoa e que teve alterações nos tamanhos e preços foi a questão da caixa de bombom. Então, a caixa de bombom é uma boa alternativa em relação a chocolate e a ovos, né? E uma relação também que a gente faz é a questão dos ovos infantis já estarem vendendo agora. Por quê? Porque perto da Páscoa, alguns brinquedos com ovos faltam. E nós vamos falar de esporte agora no Panorama, porque já está aqui conosco a Cristiane Matos. O Grêmio jogou em Santa Cruz nesse final de semana. Como é que foi lá, Cris? Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Pois é, a gente já teve, tivemos as duas semifinais aí do Campeonato Estadual e o Grêmio, ele conseguiu uma vantagem muito cedo no jogo. E isso ajudou bastante a equipe. Logo com 10 minutos, o Tricolor já vencia por 2 a 0. Aí sofreu alguns perigos, mas no segundo tempo conseguiu fazer o terceiro com o Arthur e aí deu números finais. Com isso, os comandados de Renato Portalupe estão com a mesma vantagem que tinham em relação ao Grenal e ainda possuem o gol qualificado por terem feito esse placar em Santa Cruz do Sul. Ou seja, até quarta-feira, tudo azul para os lados do Maitá. Vamos ver os gols então? Olho na tela. Logo cedo, o Grêmio pressionou a avenida em busca do gol, mas tinha dificuldades para entrar na área. O jeito foi arriscar de fora. E foi assim que, aos seis minutos, Ramiro recebeu o passe de Luan perto da meia-lua e mandou um bonito chute no ângulo do goleiro Fabiano. 1 a 0. Quatro minutos depois, Jael tenta cruzar para a área, mas a bola bate no braço de Itaqui. Pênalti marcado por Jean-Pierre de Lima. Na cobrança, Luan mandou no canto direito e converteu. 2 a 0 com 10 minutos de jogo. O tricolor então diminuiu o ritmo e o avenida veio para cima, perdendo chances ainda no primeiro tempo. Mas aos 13 do segundo tempo, Arthur recebeu o passe dentro da área, driblou dois defensores e concluiu para o fundo das redes. Final de jogo, Grêmio 3, Avenida 0. Os dois times jogam a partida de volta na próxima quarta-feira, às 15 para as 10, na Arena do Grêmio. Está aí mais um grande jogo do Grêmio, que praticamente encaminhou a sua classificação para a final do Gauchão. Lugar a que não chega desde 2015, para tentar então conquistar um título que não ganha desde 2010. Pois é, mas teve outro jogo, né, na chave da semifinal, né, Cris? É Brasil de Pelotas e São José, é isso? Exatamente, isso mesmo, Lilia. Os dois times jogaram ontem à noite no Paço da Areia. A torcida do Chavante apareceu em peso na Zona Norte aqui de Porto Alegre e viu o seu time sair atrás no placar. Mas os pelotenses buscaram empate no último minuto. Vamos ver os gols? No final do primeiro tempo, Dudu Mandau entrou na área e sofreu falta de Mossoró. O árbitro marcou o pênalti. O goleiro Fábio foi para a cobrança e converteu 1 a 0, Zequinha. Nos acréscimos do segundo tempo, quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória dos porto-alegrenses, o Chavante mandou uma bola para a área e Everton chutou forte, balançando as redes do goleiro Fábio. 1 a 1. Com o resultado, o Brasil joga por uma vitória ou empate, sem gols, na próxima quarta-feira no Bento Freitas. O jogo está marcado para as 7 horas da noite. E eram essas as informações de hoje, Lilian. Mas eu volto daqui a pouquinho, logo após o Panorama, no TVA Esportes. Tá certo, um ótimo programa. Obrigada, boa noite. Até mais com mais informações. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. Os anos da capital gaúcha é daqui a pouco. Depois do frio e o tempo seco de ontem, em quase todo o estado, a terça-feira será de tempo firme, mas também instabilidade em parte das regiões. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, porque o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia em parte das regiões norte e leste do estado. Já nas regiões sul e oeste, não chove e o dia fica ensolarado com presença de algumas nuvens. Nas outras áreas, previsão de chuvas isoladas a partir da tarde. Vamos ver agora como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Em Alegrete, sol entre nuvens e as temperaturas variam dos 13 aos 27 graus. Em Rio Grande, mínima de 17 e a máxima chega aos 23 graus. Hoje, Porto Alegre está completando 246 anos. Para comemorar a data, foi inaugurado o novo atracadouro da Orla do Guaíba, junto à usina do gasômetro. A expectativa é de que a obra impulsione o turismo náutico, que já atende, em média, 60 mil pessoas por ano. O Cisne Branco, Porto Alegre 10 e Noiva do Caí. A obra que integra o projeto de revitalização da Orla do Guaíba é uma antiga demanda do setor de turismo. Em função de que nós queremos sempre melhorar a qualidade do turismo náutico em Porto Alegre e também trazer aos nossos turistas uma maior segurança no embarque e desembarque nas embarcações. Esse trabalho feito ficou muito melhor para o trabalho de atracar a embarcação. Em questão, principalmente, nos dias mais ventosos, ficou mais seguro. Fora a beleza que foi feita. O atracadouro é uma construção em madeira resistente à água e trouxe mais charme e beleza à usina do gasômetro. O local é ponto de embarque há 27 anos. O novo espaço tem um avanço de 40 metros dentro do Guaíba, facilitando a vida de quem gosta de pescar e tornando mais romântico o passeio dos namorados. Quando é que vai trazer a esposa para passear de barco? Já vim os preços aí, tá bom. Vamos fazer um turismo aí de barco. Tá bom, muito bom, bonito. Bom pra lá, tá ótimo. E para marcar o aniversário de Porto Alegre, a nossa reportagem foi para as ruas da capital gaúcha para conversar com seus moradores e saber o que eles pensam e como se relacionam com a cidade. Uma cidade de muitos cartões postais, quase um milhão e meio de habitantes e preferências diversas. Do Pôr do Sol. Eu moro na Zona Sul e eu acho que a cidade tem índice de melhor. O que eu contemplo mais na cidade é o Pôr do Sol na Zona Sul. Eu gosto de ir para os parques, na redenção, dá para aproveitar bastante. O que eu mais gosto é da rua da praia, mercado público em si, do centro de Porto Alegre. Capital de oportunidades. Eu gosto, sim, das pessoas, são bastante hospitaleiras. Vim trabalhar também, me formei e vim trabalhar em Porto Alegre, né? Um Porto Alegre e movimentado. Cidade que chega aos 246 anos com pique de menina. No centro, o vai e vem de pedestres não para. Ruas cheias e trânsito intenso. Mas Porto Alegre tem muitas facetas. Além da agitação, ela também tem espaço para cenários como esse, com muita natureza e a calmaria típica de uma pequena cidade do interior. É assim no bairro Iapi, Zona Norte. Aqui a gente entende por que a capital gaúcha é considerada uma das mais arborizadas do país. Na Associação de Moradores, encontro os anfitriões que me levam para um passeio. E apresentam a Praça Alim Pedro, coração verde do bairro. As pessoas vêm aqui para o campo, para o estágio Alim Pedro, para tomar chimarrão, para conversar, para fazer exercícios. Então tem várias coisas aqui no Iapi que são bem família mesmo. Depois eles mostram um endereço famoso, a casa onde nasceu a cantora Elis Regina. E contam um pouco da história dessa área, onde o governo Getúlio Vargas ergueu mais de 2.500 construções para abrigar operários como o seu Laír. A grande maioria eram pessoas ligadas à indústria. E conseguiram alugar esses apartamentos que posteriormente passou a ser vendidos. Mas agora a infraestrutura virou motivo de reclamação. Esta avenida é famosa pelos alagamentos. Nesta gangorra, as crianças já não brincam mais. O mato está tomando conta. Falta capina. Outro motivo de transtorno na capital são as obras inacabadas da Copa de 2014. Que nem este ano vão ficar prontas. É o caso da Avenida Tronco. Esperança de progresso para a região. Eu espero que através dessa avenida, o que está acontecendo aqui, que a nossa periferia tenha mais visibilidade. Que tenha mais políticas públicas voltadas para a nossa comunidade. E a periferia faz a sua parte. Luta por um futuro melhor com projetos sociais que afastam os jovens do tráfico, focando na educação. É bom, sabe? Tem várias atividades para fazer. A gente faz informática, padaria, fazemos trabalhos pedagógicos também. O que todo mundo pede, né? O que melhora é a segurança. O que você gostaria de desejar para Porto Alegre nesses 246 anos de aniversário? Primeiramente, que nós, eleitores, escolhêssemos melhor os nossos dirigentes, cobrássemos deles, né? E desse condições, eu quis escolher essa gente que tivesse realmente condições de estar para Porto Alegre o que ela merece. Cada dia melhor. Cada ano que passa que melhore. Cada governo que chegue que melhore. Para a gente viver feliz. Eu acho que o que mais interessa é a tranquilidade, a paz, a felicidade. É isso que eu desejo. É isso aí. O Panorama volta amanhã às sete horas, hein? Você fica na sequência com o TVA Esportes. Uma boa noite e parabéns à Porto Alegre. Rua da praia, parque da redenção Pelas avenidas Bandeiras, rubras e azuis Encontida a paixão Churrasco nas brasas Mate, vinho, violão Namorados se abraçam Boa noite e parabéns à Porto Alegre.